Novo primeiro-ministro russo é aprovado pelo parlamento e faz aceno aos investidores. Reportagem de Renan Porto. O novo primeiro-ministro russo Mikhail Michustin afirmou nessa quinta-feira que pretende reconquistar a confiança do mercado para reativar a economia. Ele prometeu mudanças profundas no sentido de diminuir a burocracia estatal e obter de volta o respeito às instituições. Depois de ser nomeado por Vladimir Putin, Michustin foi aprovado pelo parlamento antes de assumir o cargo. Foram 383 votos a favor, 41 abstenções e nenhum voto contrário. Mikhail Michustin, de 53 anos, é engenheiro de formação e se coloca como alguém de fora da política. Ele foi responsável por digitalizar o sistema fiscal russo, contribuindo para a cobrança de impostos mais eficiente. Desde 2010, ele comandava o Serviço Federal de Impostos, a Receita da Rússia. A imprensa do país o acusa de se aproveitar do cargo para acobertar irregularidades fiscais. Ele teria sonegado impostos, escondendo uma propriedade cotada em 40 milhões de reais em Moscou entre 2001 e 2005, quando ocupava já um cargo na estrutura do Estado. Michustin foi nomeado para o cargo de primeiro-ministro na última quarta-feira, horas depois que Dmitry Medvedev abandonou o cargo. A renúncia foi uma resposta ao anúncio feito pelo presidente Vladimir Putin de uma série de medidas para alterar a Constituição, que permitiriam que ele continuasse no cargo. Música Música Música